É o Piseiro do Meirete E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que a tarde me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, chorei com tudo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver onde a gente se encontra Vai deixar uma casa, não vai contar Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço então volta Vai ver onde a gente se encontra Vai deixar uma casa, não vai contar Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço então volta Eu te peço então volta Eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que a tarde me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, chorei com tudo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver onde a gente se encontra Vai ver onde a gente se encontra Vai deixar uma casa, não vai contar Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço então volta Vai ver onde a gente se encontra Vai deixar uma casa, não vai contar Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço então volta E eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta E eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta E aí, ó, o nome do SPC, auxílio emergencial negado, desempregado, dado close, porque se tem uma coisa que o Liso sabe tá em close E aí, ó, o nome do SPC, auxílio emergencial negado, desempregado, dado close, porque se tem uma coisa que o Liso sabe tá em close E aí, ó, o nome do SPC, auxílio emergencial negado, dado close, porque se tem uma coisa que o Liso sabe tá em close, porque se tem uma coisa que o Liso sabe tá em close E aí, ó, o nome do SPC, auxílio emergencial negado, dado close, porque se tem uma coisa que o Liso sabe tá em close, porque se tem uma coisa que o Liso sabe tá em close Diz que não tomo jeito, tu é que paga meu boleto, porra, eu te incomodo, tão deslido, sem dor, nós pode até ser liso, mas nossa, bem do chá Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado, sinto muito, olha como eu tô preocupado É um papinho debochado A filar minha debochada Ela dá aventura Tá espanando o pai geral Porque eu vivo assim Diz que eu não tomo lito É que paga meu boleto É que incomoda, não delete o celular Nós pode até ser liso Mas nós sabemos chato Você não gosta de mim Do meu jeito debochado Me desculpa Olha como eu tô preocupado Jeff Mix Eu sou o profissional debochada Tá pesadinha do debochado Vai! Chama! Camiseira apaixonada do cu Quem mais uma do DJ já sabe Simba! Eu vou vibrar assim Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Bota bebê, bota nenê, bota nenê, bota nenê, bota nenê Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Bota bebê, bota nenê, se não for você não vai ser ninguém Diferente de tudo, diferente de tudo, diferente de todos Já me envolver, já me envolver, já me envolver, já me envolver, já me envolvi com outras mais não consegui te esquecer Aquele abraço, só você que tem Aquele beijo, só você que tem Bota bebê, bota nenê, bota nenê, se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Bota bebê, bota nenê, bota nenê, bota nenê, bota nenê, bota nenê, se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Bota bebê, bota nenê, bota nenê, bota nenê, bota nenê, bota nenê Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Bota bebê, bota nenê, bota nenê, bota nenê, bota nenê, se não for você não vai ser ninguém Vai mais uma pro Brasil O nosso pai daqui explodiu Eu DJ Kool, eu DJ Kool Eu DJ Kool, eu DJ Kool Eu sou a PR Piseira, apaixonada do Kool Carro Tik Tok Eeeeh Kool 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 o 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 Seu coração querido Já me vomitei Agora eu não consigo esquecer Seu abraço pra você que tem Seu beijo é pra você que tem Bota meu bem César Ritz César Ritz A falta que faz Aí que moro perigo Aí que eu sei que as consequências As vezes faço e morrindo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fudido Que moro perigo aí que eu sei lindo Eu sei que as consequências As vezes faço e morrindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fudido Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz E falta que faz Aí que moro perigo E vai, vai lindo Eu sei das consequências Mesmo assim doido É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é que é um arranhão, pra quem já tá Aí que moro perigo E vai, vai lindo Eu sei das consequências Mesmo assim doido É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é que é um arranhão, hein? Já tá fudido de sinistro E vale a pena, vale aquela, meu filho O que é um arranhão pra que já tá no chão? Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você na outra mesa Acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você Quando ele te vê o pai Late coração cachorro Late coração Tia Late coração cachorro late coração Late coração cachorro só daquele irmão Late coração Late coração Lá de coração Lá de coração Lá de coração Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Deu tudo errado Deu tudo errado Foi derrubado E era você na outra mesa Acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você Quando ele te vê o pai Esse coração cachorro apaixonado por você Quando ele te vê o pai Diz E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL